Renegades, pra mim, não é tudo isso, não. 60 e 40. Trales ou IHC Esports. Olha aí, olha aí, olha aí. Corrida de cadeira, né? Esse é o jogo mais certeza que tem na bolsa de apostas. Mas, tudo pode acontecer. Um país que não pode ser pronunciado, como diz o crack. O país proibido. Vitality ou qual? Vitality. Vitality. Mi BR ou Alt.